Meu nome é Liliane, sou mãe do Mariano, de três anos e meio, e ele teve o diagnóstico com um ano, e desde então está no Instituto Singular. Quando eu busquei o Instituto, foi logo com o meu filho, eu tinha um ano e dois meses, e eu me recordo desde a primeira ligação que me acolheram, explicaram tudo sobre o tratamento, porque logo que você percebe e recebe um pré-diagnóstico, você fica muito em dúvida de tudo o que pode acontecer, mas assim, a hora que eu entrei no YouTube, coloquei autismo, apareceu o Instituto Singular, Maíra Gaiato, desde então eu via todos os vídeos, vi os cursos, tanto que eu faço os cursos que me ajudam demais, meu marido também participa muito ativamente, a equipe super qualificada, e algo que chama muita atenção, que ele se preocupa muito com o paciente, mas em si com a família também, me acolheram em várias situações difíceis, e em três anos que eu fará agora de tratamento do meu filho, a evolução é assim, é mítida, é só gratidão, e é muito bom a gente ter profissionais assim, estar amparados. Tempo é primordial, o tratamento precoce é o sucesso do tratamento para criança, e a gente sabe que muitas vezes a gente pode ir para um caminho errado, então assim, se eu puder falar, vem para o Instituto, sigam a Maíra Gaiato, ela é totalmente qualificada, ela nos passa a maior segurança, e qualquer dúvida que você tenha, ela sempre me ajudou muito, em várias situações de madrugada, e que eu passei por situações em que eu vi o vídeo dela e falava, tô no caminho certo. Então assim, não percam o tempo, porque o tempo é primordial para o sucesso do tratamento e a evolução do seu filho.